Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau